Bom dia! O Evangelho é extraordinário. Quando lemos a Bíblia, encontramos palavras que traduzem conceitos absolutamente centrais para a fé. Entre elas está a palavra cordeiro. Alguns de nós sabemos que o cordeiro era o animal presente na vida do antigo povo de Israel. Outros de nós, dadas as distâncias na história e na geografia, precisamos ser informados que o animal, domesticado há 11 milênios, era muito comum na cultura antiga. Naquele mundo bastante agrário, o cordeiro era o nome que se dava ao filhote do carneiro com a ovelha. Comido à mesa, era também sacrificado nas cerimônias religiosas para demonstrar o vivo arrependimento diante de Deus. Sua oferta era uma confissão pública de um pecado individual. Quando Jesus Cristo veio para oferecer a graça que perdoa todos os pecados, foi chamado de cordeiro. O cordeiro era oferecido a cada cerimônia, mas o cordeiro Jesus foi oferecido uma única vez. O cordeiro era oferecido pelos pecadores, mas o cordeiro Jesus se ofereceu a si mesmo para que não precisássemos fazer sacrifícios. Então, cabe-nos apenas a confissão, porque o cordeiro já se sacrificou voluntariamente em nosso lugar. Claramente, nós lemos essa história em João 1, 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João Batista disse Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lhe deixo aqui o meu bom dia. E para você que me tem acompanhado aqui pelo YouTube, eu quero me dar um abraço mais uma vez e fazer alguns pedidos. Primeiro, dê o seu like, o seu gostei, se você gostou, é claro. Segundo, inscreva-se no meu canal. Terceiro, ative aquele sininho para você receber as notícias de novas postagens de vídeos que eu faço. E assim, vamos ficar mais tempo juntos. Um abraço, mais uma vez aqui, para você, do Israel Belo de Azevedo.